Na nossa floresta, a festa continua A morte quando chega, arrasa os corações Capidão, maquiaróide, essa turminha Vim, que né, que já falou pro papo a pobreza da minha Então tá muito bom, 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 bom Nossa turma gosta de cantar, minha filha, minha filha É a turma do Ronald, o Ronald, o Ronald, o Ronald O Ronald, o Ronald, o Ronald, o Ronald